O resultado todo mundo já sabe. Lewis Hamilton ganhou o grande prêmio da Espanha e Max Verstappen foi o segundo. Por alguns momentos, principalmente na primeira volta, se teve a impressão de que Verstappen ganharia essa corrida, mas não foi o que aconteceu. Olhando o resultado, pode-se ter a impressão que foi uma corrida monótona, sem história, como costumam ser os grandes prêmios da Espanha. Mas esse teve muitas histórias, muitas alternativas, apesar dos três primeiros terem sido Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas, o trio que apareceu mais vezes no pódio em toda a história da Fórmula 1. Foi uma corrida estratégica, em que uma equipe, a mais afiada, se impôs em um dia que poderia ter sido enfrentada de peito aberto pela equipe derrotada. Isso se ela, a derrotada, tivesse partido por confronto na pista, o que não aconteceu. Sim, pode ser que mesmo assim a Red Bull fosse derrotada, mas com certeza teria mais chances de vitória do que teve com a desastrada estratégia de tentar completar 66 voltas em um asfalto abrasivo, como o de Barcelona, com uma só troca de pneus. Uma corrida é vencida a conjunção de três fatores, carro, piloto e estratégia. Quando se tem o equilíbrio que se viu na prova de classificação entre Hamilton com sua Mercedes e Verstappen com seu Red Bull, o que define o resultado da corrida é a estratégia. A corrida começou com excelente ultrapassagem de Verstappen sobre Hamilton na entrada da curva 1. Isso deu a impressão de que esse domingo seria o dia de Verstappen. Além do mais, porque momentos depois, a Mercedes perdeu um elemento valioso de pressão quando Bottas foi ultrapassado por fora pela Ferrari de Charles Leclerc na curva 3. Sem Bottas, a corrida se tornou uma luta direta entre os dois líderes e até a primeira parada nos box, quando eles ainda usavam os pneus macios, nem Verstappen fugiu de Hamilton, nem Hamilton se aproximava de Verstappen. Até o momento da troca de Verstappen, na vigésima quarta volta, tudo parecia certo para Red Bull. Hamilton só parou quatro voltas mais tarde e não conseguiu tirar a liderança de Verstappen. A surpresa veio quando a Mercedes chamou Hamilton para a segunda troca, na quadragésima segunda volta, e a Red Bull manteve Verstappen na pista. Ficou claro que o plano era ir até o fim com o mesmo jogo de pneus. Difícil dar certo. Do momento que Verstappen fez sua primeira troca até a bandeirada, seriam 42 voltas. Era demais, mesmo que fossem os pneus médios. Verstappen e seu Red Bull tinham andado no mesmo décimo de Hamilton e sua Mercedes na prova de classificação. Mas isso tinha sido em prova de classificação, quando o que vale é uma única volta com pouquíssimo combustível no tanque e pneus macios zero quilômetro. Na corrida, com o carro mais pesado, contra o piloto que melhor cuida dos pneus, era otimismo demais essa estratégia. A única chance da Red Bull era manter Verstappen em condições semelhantes às de Hamilton e deixá-los resolver na pista. Mesmo que Hamilton estivesse mais rápido, poderia não ser suficiente para vencer uma luta em que ele teria que passar Verstappen na pista. E mesmo que passasse, pelo menos a Red Bull teria mais chances do que teve se arrastando na pista com pneus velhos, como acabou acontecendo. Quando Hamilton passou por Verstappen, na 60ª volta, a Red Bull já tinha feito 36 voltas com os mesmos pneus. A Mercedes tinha feito 18. Com a tática que a Red Bull escolheu, Verstappen não poderia mesmo ter feito nada. Assim que Hamilton retornou à pista com o segundo jogo de pneus médios, passou a virar um segundo mais rápido do que a Red Bull. Verstappen não podia evitar de jeito nenhum que o Hamilton tomasse a posição. Foi um desfecho amargo para o holandês, principalmente depois de ter liderado a primeira fase da corrida e verificado que, em condições semelhantes, podia resistir aos ataques de Hamilton se estivesse na frente da Mercedes. Depois da corrida, Verstappen afirmou que seu carro era bem mais lento. Sim, ele não mentiu quando disse isso. Só faltou dizer em que momento isso ocorreu. Quando os dois tinham pneus com pouco uso, o que se viu foi uma disputa equilibrada. Mas se ele revelasse isso, estaria admitindo que a sua equipe tinha errado redondamente a estratégia. Pode ser que, ao escolher essa sua estratégia, a Red Bull tivesse na memória o grande prêmio da Hungria de 2019. Naquela corrida, o Hamilton fez uma parada tardia, colocou pneus novos e passou por cima do Verstappen. Venceu a corrida. Não adiantou nada. Nesse domingo, o Hamilton também venceu a corrida. E agora só faltam duas vitórias para ele chegar a 100. Esperava-se que a corrida de Barcelona mostrasse qual dos dois carros é o mais eficiente nesta temporada. De fato, se viu que os carros e os pilotos se equivalem. Mas há uma diferença enorme entre os dois boxers. E isso faz da Mercedes a favorita, a menos que a Red Bull passe a adotar táticas mais realistas. Para não deixar passar em branco, vale lembrar que Leclerc levou a sua Ferrari à quarta colocação, atrás de Bottas e à frente de Sérgio Pérez, os dois segundos pilotos da Mercedes e da Red Bull. Daniel Ricciardo, com uma boa atuação, foi o sexto. Dessa vez, ele andou sempre à frente de Lando Norris, seu companheiro na McLaren, que foi o oitavo, atrás de Carlos Sanz, também da Ferrari, que foi o sétimo. Esteban Ocon foi o nono, mesmo prejudicado pela estratégia da Alpine de fazer só uma troca de pneus. Ele venceu a luta pela posição com Pierre Gasly, que levou sua Alfa Tauri ao décimo lugar num dia em que o carro esteve longe do que foi nas outras corridas. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim e ao Cássio Pulit na live que nós vamos fazer às oito e meia da noite dessa segunda-feira. Nós vamos falar sobre esse grande prêmio e vamos revelar os resultados do bolão do livro. Será que alguém gabaritou? Pode ser. Afinal, esse pódio não era tão difícil de se acertar. Muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço. A gente se vê amanhã.